Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal. Nesse vídeo galera, a gente vai aprender como bloquear aquelas solicitações de amizades de pessoas desconhecidas no Facebook. Então galera, se já gostou do tema do vídeo de hoje, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações, assim a cada vídeo novo postado aqui no canal, você será notificado. Então galera, vamos para o vídeo. Então galera, muita gente no Facebook recebe todo dia milhares de solicitações de amizades e às vezes aquelas sensações de pessoas muitos desconhecidas que a gente não conhece e às vezes fica chato, né? É bom a gente às vezes desbloquear, entendeu? Essas solicitações indesejadas. Então galera, eu vou ensinar para vocês aqui como fazer isso. Vamos entrar aqui no primeiro passo que é no Facebook. O segundo passo, galera, a gente vai achar aqui a opção configurações. E aqui galera, aqui embaixo ó, a gente vai aqui em configurações de privacidades. Clicando aqui galera, tem a opção ó, quem pode enviar solicitações de amizades. Clicando aqui, tem a opção todos e amigos de amizades. Aí galera, a gente vai deixar aqui, amigos de amizades. E significa galera, que apenas amigos em comum do seu Facebook pode enviar solicitação para você. Pessoas desconhecidas não vão tiver apenas solicitações de amigos, galera. Entendeu? É só deixar essa opção ativada, que apenas amigos em comum dos seus amigos vai poder enviar solicitação de amizade galera. E tem aqui galera também, se você quiser deixar outras opções ó, quem pode procurar você no Facebook pelo e-mail, tem a opção né, apenas amigos, amigos ou somente você. E tem tem outras opções aqui também galera, olha, quem pode procurar você usando o número de telefone. Novamente tem várias opções, você pode colocar amigos de amigos ou amigos ou somente você. Então galera, o vídeo de hoje foi esse. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações galera, pra não perder nenhum vídeo novo no canal. Então galera, até o próximo vídeo.